Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Isso não vem na casa dela, né? Tenta pra ver um monte de carro. Imagina que eles vão ser abduzidos. Ela tá mostrando isso. Mas se eles forem... Vamos lá. Eles estão pra ser abduzidos, aí chega o especialista e fala Ah, você sente que o salão mexe? Não, ali no fundo começou a aparecer uma criatura que a gente tem como ET. Agora você pertence a eles. Então vai ser abduzido, meu irmão. E pode ser... Ah, pode ser mortos sobrenaturais que vêm te buscado de fundo lá. Eu acho que é sobre ET isso aí. Eu acho. Super Netural. Super Netural. Se eu estiver errado, alguém vai ser zoado comigo. Se for do Spielberg, tem ET. Vai ser zoado e corrigido depois no review do filme. O... Ah, é... Eu gostei. O trailer é legal. O trailer é legal. O trailer é legal, viu o clima, pá, não sei o quê. Esse é filme bom. Não sei se você vai ver, não se lembra. Eles vêm nos pegar. Vai que é uma mulher... Podemos fazer... Será que é ET? Eu acho que é Super Natural, tu. Eu acho que é Super Natural também. E tu? Eu acho que não é ET não. Então é dois contra um e acho que o o barba vai se fuder. Aí a gente lembra... Lembra é que ele chegar e tem um aparelhagem toda montada. Ele fez montar e não sei se você chegar. Não, pode ser que eu sou Fantasmas lá, Matt. Let's go! Será que eu acho que eu tenho certeza que quem vai postar? Não vai postar nada. Paçoquinha? Paçoquinha. Paçoquinha. Bom, esse é mais um trailer. Os Escolhidos. Vai estrear no cinema semana que vem. Sei lá, que dia que é? Alguém viu? Não sei. Vai estrear aí um dia. Tu tá aparecendo aqui. Dá pra tu parar de bater palma? Caralho. Vai aparecer aqui o dia que vai estrear. Só não é foda. Acho que vai aparecer na semana que vem, né? É, semana que vem. É junto com Pacific Rim. É junto com o Circo Colômbico. Numa semana. Que merda. Então, toma um baile, né? É, vai ser só se passa. Eu vou tomar um baile. Eu vou tomar um baile. Eu vou tomar um baile mesmo. Eu vou tomar um baile. Baile, baile. Fim. Fim. Ou se tiver, vai ter aquele lá daqui a um mês. Review via Torrent. Quem tu vê se passa e baixa. Via Torrent. Via Torrent. Não vai ser o preview que você vê quando você não é. O preview que você vê não sabe como bota esse filme. Deixa eu lá ver o preview dos caras. Esse é aquele filme que eu assisto acelerando. Isso aí é um deles. Tu fica com medo, né? Que medo? Eu já sei. Eu quero só ver o final, velho. Tu começa a assistir tu canal. Vai pro final. Só vai pro final e vê o que é. Ah, mas eu vou. Tem uma cena legal assim. Você pergunta. É o que eu falo no final, tá? Mais fácil. Fala então. Mais um aí. Ó de trailers. Boa noite.